Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, você que sempre se pega pensando em desistir Ei, você que quase já não tem mais planos Para seguir Sabe que depois tudo isso paz irá se encontrar E nunca faltam opções pra te fazer sonhar Se o mundo é só maldade, a solidão invade quase sempre ou toda hora Faça sua parte, positividade que dá um sorriso agora Se o mundo é só maldade, a solidão invade quase sempre ou toda hora Faça sua parte, positividade que dá um sorriso agora Agora Para prosseguir Para prosseguir Positividade que dá um sorriso agora Agora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um sorriso agora Um sorriso agora Um sorriso agora Um sorriso agora